O Marcos Vinícius está super feliz. É que ele conseguiu um emprego recentemente. Foi contratado para ser eletrotécnico numa empresa de sistema de irrigação e revenda de máquinas agrícolas de Goiânia. Surgiu a oportunidade de vir para o ramo do agronegócio, que é um ramo onde está fluindo e crescendo bastante, e eu decidi vir. O Marcos Vinícius faz parte do grupo de profissionais que chamou a atenção no último boletim do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. De janeiro a agosto desse ano, o agronegócio de Goiás criou mais de 12.250 postos formais de trabalho. Isso representa um crescimento de mais de 13% em relação ao mesmo período de 2021. A gente vê aí que um aumento de 13,2% se a gente comparar em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, tem mais gente no campo trabalhando. Isso, se deve também a, por exemplo, lavouras de soja, cana-de-açúcar, mas tem muito emprego gerado também em lavouras temporárias, como é o caso do ABC, né? A batata-cebola, que tem ali em cristalina, naquela região. Só que a gente também vê crescendo um outro lado, que é o setor de apoio à agricultura. Então, o setor de serviços voltados para a agricultura, né? O levantamento revela que do primeiro mês deste ano até agosto foram 56.363 admissões e 44.110 desligamentos no setor, totalizando o saldo positivo de geração de empregos. Os números mostram que o agro continua forte e com previsão de mais crescimento. Segundo a classificação do Caged, as atividades que mais se destacaram foram a cana-de-açúcar, seguido do cultivo de soja. Na pecuária, a criação de bovinos contribuiu significadamente, com destaque também para a horticultura. E muitos trabalhadores conseguiram espaço no mercado de trabalho graças aos cursos de capacitação do Senar Goiás. E o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tem um importante papel nesse cenário, principalmente a qualificação. Formar essa mão de obra qualificada que o campo cada vez mais exige. Haja visto, nós temos aí maquinários cada vez mais modernos, com computadores de bordos, GPS. Temos aí bioinsumos, biotecnologias, máquinas super modernas. Então, precisa dessa mão de obra qualificada, desse emprego estar cada vez mais exigente dentro da pecuária e da agricultura. Então, o Senar tem feito um papel fundamental dentro desse cenário, contribuindo cada vez mais para gerar empregos, gerar renda para essas famílias e, principalmente, para o estado de Goiás. E quem ganha é o mundo. Nós temos hoje grande produção de alimentos, não só para o estado, mas para todos os outros países, onde o Brasil hoje é um grande celeiro mundial de produção de alimentos. Kenia Cristine tem mais de 20 anos de experiência na área de recursos humanos, de uma grande empresa da área de irrigação e revenda de máquinas agrícolas em Goiás. Ela fala sobre o perfil do profissional que o mercado procura. São vagas muito específicas, com necessidade de competências, de formação específica, além de termos necessidade de competências que a gente chama que é disposição para o trabalho, vontade de trabalhar qualquer tempo e hora, atender bem o cliente, que é o que a gente fala hoje de soft skills. Então nós temos um desafio e por isso que nós estamos caminhando para cada vez mais sermos melhores no sentido de desenvolver pessoas, desenvolver trilhas de aprendizagem, de crescimento, matriz de treinamento. Esse tem sido o nosso foco. Agora quando se fala em consumo interno e exportação, Goiás consegue se firmar ainda mais na agropecuária para colaborar com a balança comercial. O intuito do Estado é produzir o máximo possível para subsidiar o nosso consumo interno e ainda ter produto para a gente poder comercializar lá fora e trazer mais rentabilidade para o negócio e ser competitivo, ser competidor a nível mundial. E o Estado de Goiás está fazendo isso muito bem. Graças a Deus nós temos uma posição geográfica privilegiada, que o privilégio não é só logístico, mas de clima também. Nos últimos anos nós vemos algumas secas, muita chuva isolada, tanto no norte quanto no sul. O Estado de Goiás, graças a Deus, vem sendo beneficiado nessa indústria da céu aberta que está garantindo altas produções e produtividades.